Segundo passo, injeção Pigback. O que é a injeção Pigback? A injeção Pigback é um módulo que é acoplado junto ao seu módulo, digno do seu módulo da injeção eletrônica original, certo? Onde vai enganar as informações dos seus sensores, certo? Ou seja, seus sensores enviam informações. Então, esse módulo Pigback, ele muda, basicamente dizendo, ele muda as informações, certo? Que chegam até o seu módulo aqui dentro, certo? E o seu módulo, na hora dos atuadores agirem, vão agir de formas diferentes. Então, é como se fosse um módulo que é acoplado aqui. Então, isso é chamado de injeção Pigback, tá? E essas injeções Pigbacks, basicamente dizendo, elas enganam o seu módulo para alterar as informações de tempo de injeção, de tempo de ignição. Então, elas conseguem alterar essas informações. Quando eu altero essas informações, eu consigo fazer com que o meu motor não rode com falta, beleza? Da mesma forma, eu também consigo fazer avanço de tempo de injeção ou tempo de ignição do seu módulo. Tempo de injeção de combustível e tempo de ignição, certo? Então, eu tenho a injeção Pigback, que é um módulo. Quais são as injeções Pigback, Santana, que nós temos no mercado? Para motos hoje, tá? Para motos, o comum de se ver hoje é Full Controller e SV100. Também, a almoção da CMTEC, tá? Essas injeções são chamadas de injeção Pigback, tá? A Full Controller, ela vem com a telinha. A SV100, você conecta no seu computador e faz as alterações ali de tempo de injeção e de ignição do seu motor. É uma forma de se alterar? Sim, é uma forma de se alterar. Existem outras injeções Pigback? Existem outras. É só você colocar no Google, pesquisar, injeção Pigback e vão aparecer outras. Existem outras para carro, só que aí você tem que analisar se elas dá para você colocar na sua moto e elas vão ter um funcionamento correto ali, beleza? Mas, basicamente, nas motos hoje a gente vê a Full Controller e a SV100, tá? Isso não falando de marca. Existem outras, M's, aí você precisa pesquisar, tá? Então, injeção Pigback é isso. Então, o primeiro passo que a gente falou foi do módulo, remapeamento. Segundo passo, injeção Pigback, que é como se fosse também um remapeamento. Eu estou alterando as informações do mapa de injeção e do mapa de ignição, como se fosse um remapeamento. Beleza? E aí E aí E aí E aí Obrigado.